Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Certa vez, Naga Damuni foi até o mundo espiritual Os Planetas Vaikunta e ficou muito surpreso. O Senhor Supremo estava chorando. Ele disse, ó meu senhor, alguém te machucou? Posso ajudá-lo a resolver o seu sofrimento? E o Senhor disse, estou chorando devido a algumas almas no mundo material. Ninguém quer voltar para mim. Meu choro é pela separação que essas almas fazem de mim. Então Naga Damuni disse, ó meu senhor, como posso ajudá-lo? E o Senhor Vishnu respondeu, no planeta Terra existe um devoto muito simpático chamado Chandulau. Vá e diga a Chandulau que estou esperando agora para que ele volte para o mundo espiritual, para Vaikunta. Por mim ele não precisa fazer nenhuma prática de sadhana, regulação diária, de japa, meditação, de yagya, sacrifícios, de dana, doação. Simplesmente que ele volte para mim. Apenas traga ele para Vaikunta. Então Narada desceu ao planeta Terra e foi até a casa de Chandulau. Chandulau quando viu Narada disse, ó grande sábio, estou muito feliz ao vê-lo, por favor sente-se. E Narada respondeu, não vamos perder tempo sentando. Eu tenho uma mensagem diretamente de Vaikunta, do mundo espiritual, onde o Senhor Supremo disse que você não precisava realizar nenhum sadhana, japa, yagya ou dana. Ou melhor, nenhuma regulação diária, nenhuma meditação individual, nenhum sacrifício e nenhuma doação. Somente para que você voltasse para o mundo espiritual, para Deus. Você está disposto a voltar para Krishna? Chandulau disse, sim, agora mesmo estou pronto. Krishna é muito grande, ele é o Senhor Supremo. Eu estou muito feliz. E Narada respondeu, por favor, pare de falar. Vamos voltar para Krishna. E Chandulau prontamente respondeu, ó grande sábio. Mesmo agora estou pronto, mas veja, acabei de me casar. Minha esposa é muito jovem. Se eu quiser deixá-la agora, você sabe que isso vai parecer muito ruim para a nossa sociedade. Não por mim. Mas o que eles vão pensar da pessoa de Krishna? Ele tirando alguém de uma jovem esposa, a sociedade não vai ser muito gentil. Como um devoto, é dever eu garantir que mantenhamos uma bandeira hasteada da boa reputação. E Narada disse, ah, isso não é problema. Me diga agora, quanto tempo você precisa? Aí Chandulau respondeu, ah, deixe-me acalmá-la. Assim que a criança nascer, ela vai se esquecer de mim. Então Chandulau pediu a Narada que voltasse após alguns anos. Narada Muni foi e voltou após alguns anos e viu a criança correndo. Tudo estava bom. Narada Muni se aproximou de Chandulau e perguntou, você está pronto para ir? E Chandulau disse, oh, grande sábio. Agora mesmo estou pronto, mas veja que temos um pequeno problema. Minha esposa está lá e a criança também está lá. Mas eu também tenho minha mãe dentro de casa. Você me conhece, grande sábio. Quando você deixa que a mulher faça o que ela quer, tudo fica bem. Mas se eu deixar a minha esposa com a minha mãe, vai virar um campo de batalha. Estou esperando que minha esposa e minha mãe se ajustem. É meu dever como chefe de família esperar que as coisas fiquem melhores. Vamos fazer o seguinte, quando as crianças estiverem mais velhas, eu poderia ir com tranquilidade. E Narada respondeu, tudo bem, vamos deixar o tempo passar. Então passou-se alguns anos e Narada Muni voltou e viu que ali tinha netos também. Chandulau não tinha mais nenhuma desculpa para dar. Quando ele viu Narada, ele quis se esconder. Então ele começou a subir pelas escadas, mas ele caiu e acabou quebrando o pescoço. E aconteceu que Yamaraja também apareceu ali. Narada Muni ficou muito triste. A esposa de Chandulau também ficou muito triste. Todos os familiares olharam para Narada e pensaram, foi por causa dele que Chandulau morreu. Então Narada decidiu sair daquele local. Narada foi até o Sr. Vishnu e estava muito triste e deu relatório sobre o que aconteceu. Então Sr. Vishnu, que é muito gentil, disse a Narada para não se preocupar. Pois Chandulau se tornou um cachorro. E Narada poderia ir lá e conversar com Chandulau neste novo corpo. Narada Muni perguntou aonde que ele estava agora. Krishna disse que ele estava do lado de fora da sua própria casa. Ele virou um animal de estimação da sua antiga família. Sr. Vishnu pediu para que Narada conversasse com ele. E Narada foi até aquele cachorro Chandulau tentar convencê-lo a voltar ao Supremo. Narada, enquanto ia, ele pensou, Krishna é muito compassivo mesmo. Tenho certeza que agora Chandulau já está arrependido. Tenho certeza que ele entendeu seu grande erro e deseja voltar para o mundo espiritual. Quando ele chegou na casa de Chandulau, viu que a casa estava muito quieta. E do lado de fora havia uma árvore e embaixo da árvore havia um cachorro sentado. Narada se aproximou e perguntou. Você me ouve? E Chandulau respondeu. Sim, posso ouvi-lo. Chandulau reconheceu que na sua última vida, ele se envolveu muito com as atividades mundanas. E se esqueceu da meta última da vida. E ele reconheceu que perdeu uma grande chance. E Narada disse. Espere, eu tenho boas notícias para você. Agora mesmo, o Sr. Krishna está esperando lá no mundo espiritual, desejando que você volte para ele. Você está preparado para voltar? Chandulau não esquecia sua natureza. E até na vida de cão, ele não mudou nada. Chandulau disse. Oh, grande sábio. Estou muito feliz. Mesmo agora, estou pronto para voltar a Krishna, que é tão misericordioso. E Narada falou. Na vida passada, você falou tanto e nunca fez nada. Agora você é um cachorro. Você vai voltar comigo ou não? E Chandulau respondeu. Oh, sado. Olhe para a casa. E Narada respondeu. O que há de errado com a casa? E Chandulau disse. Todos da casa foram até a cidade. E deixaram todo o dinheiro ali dentro. Só peço que você me dê um tempo, que eu irei vigiar a casa, para que ninguém entre ali. Volte daqui a algum tempo. Quando a casa estiver segura, então você me leva. E assim, a história continuou. E aí, a história continuou. Obrigado.